...de iniciar, de chamar o palestrante principal aqui, o nosso grande convidado, vou ler o currículo dele na sequência, eu convidaria os dois para vir o Fábio e o Deltão aqui ao palco, porque nós vamos entregar a ele, vem Nilson junto conosco, o Bruel também vem aqui para nós entregarmos esse documento aqui. Aqui, são dois documentos, esse aqui é o volume completo, mas tem um resuminho aqui para ajudar na vida dele, tem dois documentos, um resumo e um total. ... ... Então, vamos diretamente ao ponto aqui, certo? Vou ler o currículo do nosso palestrante, do deputado federal eleito, pode ficar ao palco aqui, por favor, o Instituto de Engenharia, o IEP, o Instituto de Democracia e Liberdade, o Instituto de Relações Internacionais, a Maristela, que é a grande representante aqui no Paraná, e viabilizaram esse evento aqui, realizam esse café da manhã, e temos a honra de ter o Deltão Dallayol, que é um deputado federal eleito, tem 42 anos, é mestre em Direito pela Universidade de Harvard, e trabalhou como procurador da República por mais de 18 anos, tendo acumulado experiência em grandes investigações criminais, com repercussão nacional e internacional, como o caso Banestado e a Operação Lava Jato, a qual coordenou a Lava Jato, ele coordenou por seis anos, seis anos. O Dallayol também atua como professor, tendo ministrado centenas de aulas, treinamentos e palestras, além de ser autor de artigos e livros sobre combate à corrupção. Abro um parênteses, o combate à corrupção, o Instituto de Engenharia, foi a única entidade civil a estar presente no Congresso Nacional, quando nós entregamos aquele volume imenso de assinaturas, a respeito do combate à corrupção. Exatamente, lá no Salão Verde, eu tivemos a honra de estar lá presente, então, isso foi lá em 2016, eu acho, 16, acho que foi em 2016, era o presidente aqui na gestão anterior, nessa época. Então, eu estou livre, combate à corrupção, lavagem de dinheiro, técnicos de investigação e promoção da integridade. Nas eleições, nas últimas eleições de 2022, nas eleições de outubro, Deltan foi o deputado federal mais votado do Paraná e o sétimo mais votado no Brasil. Foi eleito com 344.917 votos dos paranaenses. Deltan, o foco todo é seu. Obrigado. Bom dia. Eu queria começar dizendo, Nelson, que eu gostei muito do convite da sessão com pipoca, mas eu fiquei mais interessado nesse do Nilson, que comentou dessa sessão com risoto, viu? Eu estou mais interessado nessa. Gostaria de começar agradecendo ao senhor Nelson Gomes pelo convite e ao Instituto de Engenharia do Paraná, a todos os associados, pelo privilégio, pela honra de estar aqui com vocês. Gostaria de agradecer ao presidente do ProParaná, Marco Domacoski, aqui representado pelo Luiz Burel. Obrigado. Obrigado também ao Edson Ramon, do IDL, representado aqui pelo nosso grande ex-deputado, amigo da família, nosso advogado da família, Nilson Guaresi, constituinte do nosso República do Brasil e alguém que nos representa nos seus pensamentos, ações e atitudes de envolvimento cívico perseverante. Eu queria agradecer a todos vocês também pelos votos recebidos nessas eleições, 345 mil votos, algo que encheu nosso coração de esperança por representar uma união das pessoas em torno de boas causas, em torno de causas como combate à corrupção, políticas públicas, sobrevidência, justiça, prosperidade. E eu tenho orgulho de dizer que esse projeto que eu represento, que é um projeto seu, meu, nosso, recebeu voto em 399 dos 399 municípios paranaenses. É praticamente como o Instituto de Engenharia, que tem pessoas em todos os 399 municípios. Eu fico muito honrado e, ao mesmo tempo, eu sinto um tremendo senso de responsabilidade em bem representar os paranaenses. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre política e desenvolvimento. E eu queria colocar aqui três perguntas. Quando a gente fala de política e desenvolvimento, a primeira questão é se nós vamos nos desenvolver. Para onde nós vamos? Qual é o nosso objetivo? Qual é o nosso alvo? Qual é o nosso destino? Dizia o filósofo romano Sêneca, há dois mil anos, que se um homem não sabe a que porto se dirige, nenhum vento lhe será favorável. Qual é o nosso porto de destino? A segunda questão é quem é o ator? Quem é o protagonista? Quem busca esse desenvolvimento? E se o Estado tem algum papel nisso, qual é o papel do Estado? E a terceira questão é, se nós temos um ator, nós temos um destino, qual é o caminho? E nesse caminho, de novo, qual é o papel do Estado? Como nós caminhamos com prosperidade? O que acarreta o atraso? E como evitá-lo? Eu vou trazer três breves reflexões sobre esses temas, uma sobre cada pergunta. E quando a gente pensa em destino, a gente está falando sobre um ideal do país, e um ideal que foi pactuado por nossos representantes, como o Nilson Esguarese, lá na Constituição, um destino que tem a ver com a construção de um país mais justo, um país mais próspero, desenvolvido, e um país mais solidário. Esse é o nosso objetivo, o pactuado na Constituição, faz parte do nosso pacto comunitário. Quando a gente vai para a segunda questão, quem é o ator? Quem é o protagonista dessa história? E algumas pessoas, por vezes, se equivocam ao pensar o Estado como uma panaceia, como um solucionador de todos os males, como o grande ator do desenvolvimento do país. Isso é um grande equívoco, porque nós somos uma comunidade organizada em uma nação. O protagonista da nossa história não é o Estado, somos nós, é a sociedade. São as associações, como o Instituto de Engenharia do Paraná, como o ProParaná, como conselhos de desenvolvimento em todo o país, nas cidades que buscam propiciar o desenvolvimento. Nós, como famílias, como empresas, como associações, igrejas, nós somos os protagonistas, tanto como indivíduos, como também na forma de indivíduos organizados em entidades, em organizações. Nós, sociedade, somos o protagonista. E isso nos conduz à pergunta de qual é o papel do Estado nesse contexto. Isso também nos conduz à terceira reflexão. Qual é o caminho para o desenvolvimento? Qual é o caminho que pode nos conduzir como atores, sociedade, civil, organizada ou na forma de indivíduos, empreendedores? Qual é o caminho que pode nos conduzir para o nosso destino de um país mais justo, mais próspero e melhor? É o caminho, certamente, do empreendedorismo. E nesse caminho, qual é o papel do Estado se ele não é o ator central, se ele é o coadjuvante? Bom, o Estado pode ajudar de dois modos. Em primeiro lugar, criando condições propícias para que os indivíduos possam alcançar o desenvolvimento do país. Em segundo lugar, especialmente não atrapalhando. O que é criar um ambiente propício para o desenvolvimento do país? Dois autores que desenvolveram uma tese muito divulgada, muito difusa hoje, muito difundida, sobre por que nações prosperam e outras fracassam, são James Robinson e Daron Asimoglu, escreveram um livro chamado Por que as nações fracassam? E nesse livro, eles desenvolvem a ideia de que nações que prosperem, nações que fracassam, têm uma distinção central, que não é geografia, que não é cultura, que não é território, que não é origem do povo, que não é cultura. A distinção central são as instituições. E quando eles estão falando de instituições, eles não estão falando de entidades, eles estão falando de regras, eles estão falando de bons princípios, eles estão falando de ter direito à propriedade protegido, direito à liberdade protegido, especialmente liberdade econômica, igualdade de oportunidades, rule of law, ou estado de direito, um estado em que nós possamos ter segurança sobre o que vai acontecer com o patrimônio, com a renda, com a liberdade, diante de regras estabelecidas, e ainda que nós possamos ter segurança para trabalhar. Segurança jurídica, como eu mencionei, mas também segurança física. E por que essas condições são tão importantes para a prosperidade de uma nação? Elas são importantes porque, quando elas existem, vale a pena a poupança, vale a pena o investimento e vale a pena a inovação. Ou seja, vale a pena acumular capital físico, formar capital humano e investir tecnológica e operacionalmente. Então, o Estado ajuda ao criar instituições, nesse sentido de instituições, de regras, de boa convivência, que propiciem um ambiente favorável à prosperidade. Agora, eles colocam de modo muito importante, o Estado não pode atrapalhar. O Estado não pode acabar resvalando e se instituindo num Estado extrativista. E eles chamam de Estado extrativista o Estado que extrai riqueza da grande maioria da população em favor de setores ou de pessoas específicas. E esse é o grande mal do Brasil. Essa é a âncora do nosso atraso. Essa extração de riqueza da grande sociedade para setores e pessoas específicas podem acontecer de duas formas. Uma forma é a forma ilegal, é a corrupção. A segunda forma é o rentismo. Acontece quando determinadas classes abraçam para si, conseguem para si usando o Estado benefícios que não se justificam economicamente. Aposentadorias alcançadas depois de um, dois anos de trabalho, aposentadorias e rendas vitalícias para filhos e por aí vai. Nações que fracassam são nações extrativistas. Nessas nações, políticos e empresários, parte da elite política e parte da elite econômica, fazem acordos entre si para extrair riqueza e quando eles fazem esses acordos, eles se solidificam, eles criam clubes e eles criam elites não permeáveis e fica difícil acender porque quando alguém está acendendo, eles vêm e eles derrubam aquela pessoa porque não interessa a renovação. Isso acaba, como dizem aqueles autores, com o que eles chamam de inovação destrutiva. Sempre que surge uma nova tecnologia, um novo caminho, mas isso vai atrapalhar alguém que já está estabelecido no poder, esses atores econômicos vão se associar com os atores políticos para impedir o crescimento dessa nova tecnologia, desse novo mecanismo que é mais eficiente economicamente para que as velhas, a velha política, a velha economia possa se preservar. E foi exatamente isso que nós vimos na Lava Jato. Ah, Deltan, isso é abstrato? Não é abstrato, olha o que aconteceu na Lava Jato. Uma velha política se associou com alguns grandes empreiteiros e nessa associação esses grandes empreiteiros ganhavam contratos lucrativos, altamente lucrativos e não só isso, ganhavam financiamentos baratos e com isso eles estavam na frente dos demais na concorrência e impedia o crescimento de empresas saudáveis, corretas, que inovam tecnológico e operacionalmente. Aí não importa se a empresa é mais eficiente economicamente porque ela não vai prosperar, ela não vai crescer e se tornar um grande player porque eles não permitem, porque quem tem acesso aos contratos públicos rentáveis e quem tem acesso aos financiamentos baratos são aqueles que pagam propina e aí nessa sociedade ineficiente economicamente vale mais a pena para uma empresa instituir um setor de operações estruturadas, um setor de pagamento de propinas do que um setor de inovação tecnológica e operacional. Que sociedade é esta? formam-se clubes e cartéis que impedem o que esses autores chamam de inovação destrutiva. A inovação, a eficiência econômica, a eficiência organizacional, a eficiência tecnológica. E eles colocam que a isso se opõem as instituições inclusivas. Aquelas instituições em que existe rule of law, estado de direito, igualdade de oportunidades, livre competição e uma alocação eficiente dos recursos econômicos e dos recursos humanos. Tudo isso me preocupa, porque quando eu falo de extrativismo, é isso que o PT fez no passado com o capitalismo de compadril, como chamam os sociólogos. É isso que o PT fez com a política de campeões nacionais. Uma política desenvolvimentista atrasada que gerou um investimento equivalente ao plano Marshall sem trazer resultados em termos de crescimento econômico. É isso que o PT fez nos grandes esquemas de corrupção. É isso que ele implantou e eu tenho receio de que eles voltem a implantar quando eu vejo o Lula no discurso de Vitória do lado de José Guimarães, um deputado cujo assessor foi encontrado com 100 mil dólares na cueca e ele foi acusado, se livrou pela prescrição no ano passado. É isso que eu tenho e receio que aconteça novamente quando eu vejo o Lula nomeando para a equipe de transição 67 pessoas investigadas, dilatadas, processadas ou até condenadas por crime e improbidade administrativa. É isso que eu tenho e receio que aconteça quando eu vejo o Lula viajando num jatinho de alguém acusado na Lava Jato alferindo um benefício econômico entre 1 e 3 milhões de reais antes de assumir o poder. É isso que eu tenho receio que aconteça quando eu vejo como o Nilson bem colocou aqui uma lei de estatais que foi criada para garantir governança nas estatais, para criar obstáculos para mais uma vez a grande corrupção nas estatais sendo alterada para permitir mais uma vez o compadrio a indicação política, a quebra da governança e quem sabe justamente para possibilitar que eles façam aquilo que eles fizeram no passado. O que me preocupa é que o que o PT fez foi criar elites extrativistas e o que me preocupa é o fato de que a política não só o Partido dos Trabalhadores a grande política está criando mecanismos muito efetivos de formação de clubes e cartéis na política. Como assim, Deltan? Veja o que aconteceu. Em um determinado momento quem escolhia quem eram os políticos que seriam eleitos era quem? Marcelo Odebrecht. Aí vinha a Lava Jato e aí muda. E o que eles fizeram? Criaram um fundão eleitoral. Um fundo bilionário que despeja seis bilhões de reais tirados da saúde, da educação, da segurança e derrama nas campanhas eleitorais. Isso não é equitativo. Mais de 60% dos recursos nas eleições em 2018 eu ainda não vi um levantamento da última mas em 2018 mais de 60% dos recursos foi para menos de 10% dos candidatos. E quem distribui esses recursos? Os caciques partidários porque no Brasil não existe democracia dentro dos partidos. Existe democracia para fora em tese mas para dentro dos partidos não existe. Então quem manda é um cacique partidário que escolhe na prática quem vai e quem não vai ser eleito. é criar clubes e criar elites e criar cartéis o que eles fazem quando eles criam emendas parlamentares impositivas. É criar clubes e cartéis o que eles fazem quando eles criam emendas de RP9 que é nada mais do que a destinação de bilhões do orçamento público para que deputados possam direta ou indiretamente comprar votos. vocês sabem que os parlamentares eles têm duas funções centrais que a gente aprende na escola né Nilson? São legislar e fiscalizar como ele bem colocou aqui. Agora quando eu viajei o Paraná o que eu mais escuto ou melhor só o que eu escuto e só o que eu recebo de pedido são outras duas coisas. O que vocês acham? É lógico que a carga é uma boa também mas não a carga são pessoas isoladas. Recursos eu adoraria ouvir um não mude algumas pessoas isoladas também me pedem bata de frente não muda luta contra o sistema não desista mas o que eu mais escuto quando eu viajo interior é traga recursos para a região e despacha nossos pedidos dos ministérios. ou seja ao mesmo tempo que a sociedade quer mudança existem muitas pessoas que estão abraçadas agarradas a um fisiologismo porque não se enganem quando o deputado vira um vereador de luxo quando o senador vira um vereador de luxo e ele vai lá pedir recursos adicionais para a sua região ele deixa o rabo preso lá em cima e o governo vai ter o nome dele num bloquinho dizendo você vai ter que votar para aprovar a nossa próxima proposta quando o deputado ou senador vai lá no ministério despachar um pedido e eles bloqueiam os pedidos dos municípios justamente para alimentar isso porque aí o deputado vai lá e deixa de novo seu rabinho preso e eles vão anotar o nome no caderninho e aí esse deputado ou senador vai lá para o município com o dinheiro ou com os despachos feitos e vai entregar esse benefício mas vai pegar o rabinho do vereador vai pegar o rabinho do prefeito na outra mão e na eleição eles vão trabalhar para essa pessoa e vão conseguir votos para essa pessoa e vão divulgar que é esse deputado e senador que está levando recursos para a região e aí as cidades começam a fazer campanhas só votem gente de Londrina só votem gente da cidade X da cidade Y da cidade Z e ficam disputando entre elas quem consegue a maior fatia do bolo e perdem de vista crescer o bolo e aí esses deputados e aí alguém me perguntou quando foi um evento da FACIAR perguntou como é que deputados estaduais estão aprovando o aumento do ICMS que vai impactar todo mundo vai impactar a geração de riqueza como que eles aumentaram de 18 para 19% porque se existe uma necessidade tem que aumentar mas a questão é foi feito o dever de casa foi feita uma reforma administrativa foi cortada a despesa não em paralelo ao aumento eles estão criando 500 cargos e de novo nenhum problema com a criação de cargos se houver necessidade da criação desses cargos mas não tem um estudo técnico demonstrando a necessidade desses cargos isso vai gerar impacto orçamentário de 100 milhões de reais ao ano e aí foi criado nesse ano a toque de caixa de um dia para o outro 500 cargos outros 500 cargos de novo sem estudo que indicasse a necessidade deles não tem o problema com criação de cargos se forem necessários o problema é zero o problema é quando você não tem justificativa técnica econômica lógica para a criação de cargos se o meu amigo Helio Bump quando está lá na sua empresa precisar de funcionários ele vai ver precisa mesmo qual é o critério qual é a necessidade quantos precisam ele não vai simplesmente sair contratando estados como empresas que quiserem ser um caminho para o desenvolvimento não pode caber de empregos e aí nós vemos como consequência dessa política fisiológica deputados que vão votar e aí você vê a aprovação de uma PEC da transição que é um desastre econômico com uma ampla maioria no parlamento mesmo quando foi eleito uma maioria conservadora e várias pessoas falaram agora vai mudar porque tem uma maioria conservadora no congresso não vai mudar enquanto a gente tiver uma maioria conservadora fisiológica e aí vão aprovar uma PEC da transição que significa um grande um baita aumento de despesa para programas importantes concordo são importantes agora esses programas já estão alcançados mediante remanejamento de recursos de despesas mediante reforma administrativa mediante reforma tributária e não mediante aumento de despesa quando não tem receita porque o que essa PEC faz é criar uma autorização constitucional para aumentar a despesa ou seja garante que o presidente não vai sofrer um processo de impeachment mas a criação de uma saída jurídica não resolve o problema porque o problema não é jurídico o problema é econômico não adianta você ter mais despesa se você não tiver mais receita e quando tem mais receita você tem três soluções e só uma delas está na mão do presidente e quer aumentar a dívida não teria problema se nós não fôssemos um país muito endividado 70% mais 70% do nosso PIB com uma perspectiva de chegar a 90% ao final desse próximo governo e qual é o problema disso? o problema é como uma empresa muito endividada uma empresa muito endividada uma pessoa muito endividada vai ao mercado buscar juros o que acontece? o juro vai sair mais caro o banco vai emprestar uma taxa de juros maior maior e maior e o que isso significa? que mais recursos que nós deveríamos investir para o país crescer investir em despesa e capital não só em custeio em despesa e capital a gente vai ter que investir para pagar juros e com os juros altos a Selic alta e o modo do governo tomar empréstimos é emitindo título público emite título público que você compra direto ou indiretamente quando você bota teu dinheiro aplicado no banco e quando você o governo emite título da dívida pública por um juro maior e hoje se vocês entrarem está cada vez maior vocês entrarem no tesouro direto disponível na internet acessível para todo mundo o que acontece é que investidores vão preferir ter o dinheiro no banco em investimentos gerando dinheiro rentismo do que investir em atividade produtiva e que eles correm risco e mais com juros altos você desaquece a economia fica mais caro para o investidor também realizar sua atividade econômica produtiva e alavancar sua atividade econômica produtiva então eu tenho receio desses próximos anos do que eu estou vendo eu vejo uma forma populista de manter essa estrutura extrativista com o apoio do povo sabe qual que é essa estratégia populista de manter todo esse Estado extrativista a estratégia populista é o mito do governo grátis vocês já viram falar do mito do governo grátis o mito do governo grátis é o governo em que tem benefícios para todos e custo para ninguém quem não quer quem não quer benefícios e se o governo anunciar mais vários benefícios quem não quer benefícios o mito do governo grátis é benefício para todos e custos para ninguém tem um trechinho de um livro aqui que eu queria ler para vocês que é exatamente o livro do Paulo Rebello de Castro o mito do governo grátis no governo grátis a despesa pública sempre haverá de crescer mais rápido do que os recursos da economia privada que a financia a velocidade do crescimento da despesa pública é portanto um importante teste prático da existência de um regime de governo grátis mas a expansão sobretudo se galopante da despesa pública exigirá um esforço de financiamento pelo governante e seus prepostos que tentarão e por algum tempo se forem ágeis e cativantes conseguirão criar um mecanismo de extração de recursos via emissões de papel moeda ou assunção de dívidas e via atributos aumento de CMS com fiscos e desapropriações para gerar aportes daqueles cidadãos entre os mais produtivos empreendedores ou seja vocês por serem os mais capazes de suportar a arrecadação extratora a concepção de regime do governo grátis é muito simples tirar de quem pode repassar uma parte claro para quem precisa ou desprecisar e logo se formará uma longa fila de candidatos a participar do último grupo o grupo dos necessitados os mais produtivos entre os cidadãos serão normalmente os selecionados a pagar a conta da mágica social o final desse mecanismo será no entanto o declínio inapelável da capacidade de trabalho e de contribuição dos elementos mais produtivos da sociedade não haverá mais poupança inovação ou muito menos criação de valor finalmente haverá a falência do empreendedorismo vencerá o princípio da acomodação mas será uma falência lenta daí o emprego da palavra declínio para expressar com clareza a lenta subjulgação do espírito empreendedor de um povo diante do ditame do governo grátis quando eu falo do que atrapalha o desenvolvimento econômico social eu falei de duas coisas em que o PT é craque extrativismo via corrupção e populismo fiscal com tragédia econômica como a gente viu ao final do governo Dilma por isso meus maiores terceiros para esses próximos quatro anos é que o governo do PT nos coloque em crise econômica e crise moral e o papel do congresso nesse contexto é remar na direção oposta é remar na direção de apoiar avanços e frear retrocessos é buscar fortalecer as instituições e erudir as tentativas de extrativismo e de populismo fiscal a primeira medida que o congresso precisaria adotar hoje é barrar essa PEC da transição investimentos sociais mais uma vez são importantes e devem ser feitos contudo hoje nós temos nós estamos num país que tem comparativamente com os outros países um dos maiores índices de investimento social como eu aprendi na semana passada no meu curso Renova com o professor Marcos Mendes economista em que ele colocou diante de todos os alunos de esquerda direita centro um grande gráfico em que ele mostrava o volume do investimento do Brasil em social o volume do investimento dos países OCDE o volume dos investimentos de outros países em desenvolvimento e o Brasil era o maior a passos largos e aí alguns alunos da esquerda da sala corretamente perguntaram não, não, não mas espera aí e se tirar a previdência daí aí ele falou não, tudo bem se tirar a previdência ainda assim a gente está na frente de todo mundo aí eles falaram não, mas e se usar o índice Gini de desigualdade social porque a gente tem que investir mais no social porque a gente é mais igual e se colocar com esse parâmetro aí o professor colocou se colocar com esse parâmetro ainda assim a gente é dos países que mais investem no social até o momento que eles não sabiam o que falar em conclusão nós temos um destino que é um país mais justo mais próspero e melhor nós temos um ator que é a sociedade nós temos um caminho e o papel do Estado em que nós agentes públicos precisamos ter muita consciência é ajudar criando instituições inclusivas instituições que funcionem regras de direito à propriedade liberdade econômica rule of law igualdade de oportunidades segurança jurídica e segurança física e o Estado precisa não atrapalhar não extrair riqueza setorializando riqueza o Estado precisa não abraçar táticas estratégias de populismo fiscal que nos individam para a despesa de custeio em vez daquilo que pode efetivamente gerar crescimento econômico que é a despesa de investimento na minha perspectiva para nós alcançarmos um país mais justo nós precisamos hoje de reformas para garantir segurança jurídica e segurança tributária para o empresário poder trabalhar nós precisamos garantir as liberdades nós precisamos de uma reforma do sistema judiciário que hoje é um dos mais caros do mundo e não entrega se entregasse eu não reclamaria é um dos mais caros do mundo e não entrega nós temos quatro instâncias nenhum país do mundo tem quatro instâncias isso é claro porque nós somos muito ricos e sobra dinheiro não é? somos o único país com quatro instâncias não funciona a gente podia cortar uma instância e ainda assim a gente ia ser moroso com o número de recursos que nós temos nós precisamos ainda na área de justiça que pessoas que praticam crimes sejam punidas inclusive corruptos e colarinhos brancos e pessoas que trabalham sejam recompensadas em segundo lugar nós precisamos alcançar prosperidade e são caminhos necessários uma reforma administrativa e uma reforma tributária uma reforma administrativa para a gente colocar aumentar a meritocracia no serviço público para permitir que funcionários que praticam coisas erradas sejam demitidos e eu tive experiências com isso no serviço público contando rapidamente um caso que aconteceu comigo o setor de RH chegou para mim na procuradoria e disse Deltan temos um funcionário que está vindo de Brasília e ele é famoso por ser encrenqueiro não trabalhar e a gente quer colocar ele no teu gabinete para você dar uma alinhada nele a gente não vai tirar ninguém no teu gabinete ele só vai dar topa? eu falei topo manda lá aí no dia dele se apresentar apresentou o atestado médico falei tudo bem se ele estiver doente é um direito dele eu quero mais é que ele preserve a saúde a integridade dele e que ele volte bem terminou o período daquele atestado médico apresentou o segundo atestado médico terminou o período daquele segundo atestado médico apresentou o terceiro atestado médico mais uma vez nada de errado se ele estiver precisando efetivamente desse repouso desse descanso desse afastamento mas eu comecei a desconfiar em razão do histórico dele e aí eu mandei uma cartinha um ofício para todas as universidades de Brasília perguntando se por acaso ele estava frequentando aula era matriculado e frequentava aula porque eu sabia que ele estava vindo de Brasília para Curitiba e eu comecei a desconfiar que ele estava me enrolando porque ele não queria vir de Brasília para Curitiba e a resposta veio positiva dizendo que ele estava frequentando aulas inclusive fazendo estágio em escritório modelo ou seja ele estava fazendo tudo o que ele faria no meu gabinete só que lá em Brasília e apresentando atestado médico um absurdo uma mentira tremenda pessoa que tem que ser expulsa cortada do serviço público foi iniciado um procedimento pela administração chegou à conclusão pela demissão afastou e ele conseguiu uma reintegração é praticamente impossível você afastar servidores públicos no Brasil nós precisamos de uma reforma administrativa como eu disse de uma reforma tributária para no mínimo simplificar tributos hoje em razão do nosso déficit fiscal enquanto a gente não resolveu o déficit fiscal me parece impossível reduzir tributos mas precisa no mínimo simplificar tributos e a gente precisa fazer com que a sociedade tenha um ambiente mais propício para gerar riqueza para que a gente possa diminuir o nosso déficit para reduzir juros e a gente precisa investir naquilo que mais gera desenvolvimento econômico e social no mundo que é investimento em infraestrutura e educação agora em educação o que a gente mais precisa não é novos investimentos nós temos o mesmo padrão ou superior de investimento de países da OCDE de países desenvolvidos nós precisamos da educação reequacionar o investimento nós investimos mal nós tivemos um grande investimento com a criação do novo Fundeb e a gente não melhora nada nada nos índices de aprendizado mesmo com o novo grande aporte nós precisamos mudar a cultura o grande Fundeb acabou basicamente funcionando para financiar salários e aumentar salários nós precisamos mudar as estruturas do ensino para que o dinheiro investido seja melhor investido e nós precisamos investir aí sim em infraestrutura porque esse investimento que vale até a pena se endividar por ele porque ele gera riqueza diferentemente do endividamento por custeio e além de justiça de uma base de justiça que é uma base de ordem sem a qual a gente não alcança prosperidade além da base de prosperidade em cima da base da justiça com reformas administrativa tributária com investimento em infraestrutura nós precisamos alcançar um estado também mais solidário um estado que cuida das pessoas que trabalhe contra todo tipo de crime tráfico de drogas violência que proteja a família que proteja as pessoas nós precisamos evitar uma cultura que mais uma vez me traz uma preocupação porque foi a cultura abraçada pelo PT ao longo da história uma cultura de vitimização do criminoso que alguns chamam de bandido latria e de criminalização da atuação das polícias claro que abusos torturas o que for abuso tem que ser punido mas não pode acontecer do policial prender a pessoa e comparecer numa audiência de custódia e o juiz ficar perguntando o tempo inteiro se o cara foi torturado olha a mensagem que isso passa para a sociedade o cara acabou de ser preso chega lá está tudo bem com o senhor o senhor foi maltratado pelos policiais e o policial lá do lado o policial se sente o bandido não tem uma pergunta sobre a vítima que é a sociedade e todas sobre o criminoso a gente vive uma cultura de bandidolatria de vitimização do criminoso no último ano do governo Lula ele fez um decreto de indulto natalino que perdoou se segure perdoou dois terços da pena de homicidas que país é esse? no último ano do governo Dilma ela fez um decreto de indulto natalino que perdoou 80% da pena dos corruptos que país é esse? é o país em que inverteram os valores nós precisamos ó, tá tocando a musiquinha tá na minha hora de acabar já já vou encerrar nós precisamos desinverter os valores e nós precisamos ainda de cuidado com as pessoas mais vulneráveis sim na sociedade a minha visão é uma cosmovisão cristã e quando eu olho pra Bíblia existe um tripé de cuidado hoje mesmo eu li um texto em Tiago antes de vir pra cá de manhã no meu tempo devocional em que lá no final do texto de Tiago 1 a Bíblia coloca que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas necessidades e quando eu olho pra Bíblia inteira tem um tripé de proteção não sei se vocês já atentaram pra isso que é a proteção da viúva do órfão e do estrangeiro que eram as pessoas necessitadas numa época num tempo em que não existia assistência social não existia previdência social nós precisamos sim de cuidar das pessoas mais vulneráveis da sociedade mas sem desprezar aquilo que 95% dos economistas dizem que é necessário controlar o déficit fiscal pra que a gente possa prosperar pra que a gente não acabe aumentando o déficit tendo toda uma consequência social de desemprego e perda de renda e perda de produtividade enfim nós precisamos de um país mais justo mais próspero é melhor e você pode dizer que tudo isso é difícil que tudo isso é muito difícil e eu entendo você e eu concordo com você eu quero terminar dizendo que realmente é muito difícil agora a lava jato era muito difícil várias pessoas me falaram desde o começo desde sempre que a lava jato era impossível agora porque pessoas decidiram usar decidiram trabalhar com inovação tecnológica e operacional dentro de um caso criminal com apoio da sociedade dentro da lei pra buscar a justiça pela primeira vez na história juntos a gente conseguiu o que era considerado impossível colocar corruptos poderosos atrás das grades recuperar bilhões e revelar o monstro da corrupção brasileira vitórias contra injustiças históricas e arraigadas na sociedade na história exigiram perseverança e resiliência décadas contra a escravidão pra se encerrar a escravidão na Inglaterra no final do século XIX e começo do século XX décadas contra a discriminação e a segregação racial nos Estados Unidos agora com perseverança com resiliência com sonho nós podemos sim gerar essa transformação eu queria dizer pra vocês que lutar por desenvolvimento econômico e social lutar pelo fim da corrupção pelo fim do extrativismo é lutar pelo nosso país e lutar pelo nosso país é a gente lutar pelas pessoas que a gente mais ama na face da terra e nós jamais desistiremos deles se o brasileiro é aquele que não desiste nunca que nós possamos dizer que nós somos brasileiros e nós não vamos desistir do nosso país muito obrigado eu queria fazer uma breve palavra eu tenho certeza que não é só vai fazer a apresentação do Fábio mas eu queria contar uma coisa que não está no currículo do Fábio o Fábio que vai falar brevemente para vocês também sobre esse tema de hoje ele é alguém que não estava na política e mais é alguém que tinha uma preparação ele foi presidente do Instituto de Combate à Corrupção atuou na sociedade civil ele tinha especialização em gestão pública é um colega de vocês engenheiro a melhor parte e eu conheci ele há mais de 10 anos nós fomos líderes na igreja juntos líderes de célula líderes de ministérios e casais e alguém que eu conhecia de trás para frente e um dia quando eu decidi sair do Ministério Público e tomei a decisão mais difícil da minha vida eu liguei para ele e convidei ele para ir para a política porque eu tenho consciência de que a gente precisa romper os clubes os cartéis que a gente precisa trazer gente boa e Nilson talvez eu ligue para você na próxima para você voltar viu e eu liguei para ele e eu liguei para ele para dizer Fábio dentro do espírito público que a gente tem da busca de transformação a gente precisa de pessoas como você e a resposta que eu vi dele foi não o resto ele conta para vocês obrigado ao tempo que agradecemos a excepcional palestra do nosso deputado federal eleito temos certeza que temos escolhido para o Paraná um digno um excepcional representante do nosso povo certo e tenho certeza que será uma voz que vai fazer eco oxalá faça eco não só nesse pequeno auditório ou naquele pequeno naquele auditório lá da FAEP certo dos líderes rurais que tivemos oportunidade isso que aconteceu aqui todos levantaram aplaudiram a fala do deputado lá não eram 100 pessoas 80 pessoas como nós estamos aqui eram mais de 5 mil pessoas que levantaram e aplaudiram ovacionando o nosso deputado pelas palavras pelo comprometimento que ele está levando nessa sua mensagem tenho certeza que esta casa aqui da IDL Movimento para o Paraná Instituto de Relação Internacional todas essas entidades apoiam as suas palavras e isso certamente nos representa dignamente aquilo que a gente espera num digno representante do povo do Paraná eu passo a palavra então também ao nosso deputado aqui estadual eleito então vai assumir a primeira vez em gênero civil ele fará sua autoapresentação e no final a gente abre um pequeno espaço se alguém tem alguma pergunta vai ser bem poucas perguntas porque o deputado tem outros compromissos nove horas e tem que sair só para vocês saberem obrigado bom dia pessoal meu nome é Fábio Oliveira e eu confesso para vocês que sempre falar depois do Deltan é um desafio porque ele vem com essa picanha gorda suculenta gostosa e o mínimo que você se espera da próxima pessoa que fale é que você sirva pelo menos algo melhor que essa picanha mas o Deltan ele contou aqui um início de uma história e eu digo para vocês aqui que foi um grande orgulho claro que uma primeira uma grande surpresa receber o convite dele porque eu sempre estive envolvido em política mas mais em política social apesar de ter tido outros convites para sair candidato deputado federal em 2018 para a gente concorrer ao pleito de vereador e até vice-prefeito aqui de Curitiba mas foi algo que eu nunca quis eu nunca sonhei e eu nunca desejei ser político e o Deltan me fez esse convite e depois de muita reflexão muita oração muita conversa com a minha esposa porque afinal a gente tem que conversar com quem manda e aí depois de três meses de reflexão acabei aceitando esse convite e obviamente que se dos 399 municípios que o Deltan fez votos aqui no Paraná eu fiz em 358 eu fiz quase 35 mil votos mas isso não foi graças a totalmente ao meu trabalho mas sim porque o Deltan me colocou embaixo do braço dele e ele de uma maneira pública e totalmente para todos saberem ele falava esse é o meu candidato a deputado estadual então Deltan mais uma vez obrigado por esse apoio mais uma vez obrigado pelo convite e com certeza diante de vocês vocês podem ter certeza que o meu objetivo é ser o melhor deputado estadual que o estado do Paraná já teve mas não por causa do meu nome não por mim mesmo não pela minha esposa e não pelos meus filhos mas porque eu quero efetivamente fazer algo em favor da sociedade mas principalmente porque em cima dos valores cristãos que eu tenho eu quero honrar a Deus com todo com esse chamado eu quero agradecer Nelson pelo convite de estar aqui mas quero agradecer aqui também ao Nelson porque ele me fez um outro convite aqui hoje apesar de eu ser engenheiro civil e não estar atuando na profissão o Nelson me fez um convite aqui para me associar ao Instituto de Engenharia do Paraná e eu quero dizer que eu aceito esse convite você tem mais um novo associado aqui do Instituto de Engenharia do Paraná e é um orgulho estar aqui no Instituto de Engenharia do Paraná porque em 2015 eu fiz um curso aqui de avaliação e perícias que foi um curso excelente que me levou a um outro patamar aqui também de profissional muito obrigado pelo convite quero também agradecer a toda a participação do Instituto de Engenharia porque em 2016 eu estava lá também entregando as 10 medidas como presidente do Instituto MUD que era um instituto focado em combate à corrupção junto com o IDL também e quero também agradecer aqui a tudo que aconteceu nesse processo de combate à corrupção agradecer ao Deltan como procurador da república por isso e por ele ter também se disponibilizado para nós cidadãos nesse novo desafio o Nilson ele comentou aqui que tirando eu e o Deltan mas eu estou vendo também outras pessoas jovens aqui mas a grande maioria são de pessoas um pouco mais velhas mas eu não eu queria dizer para vocês que eu não olho para vocês com esse olho com o olho de pessoas idosas eu olho com os olhos da experiência e eu tenho certeza que eu e o Deltan nesse novo desafio que foi proposto para nós a gente tem muito a aprender com vocês a gente tem muito a aprender com o Nilson com toda a experiência que já teve deputado estadual deputado federal enfim nós contamos com a experiência de vocês para que a gente possa fazer um excelente mandato que é com o foco que a gente tem que é para a população quero mandar um abraço para o Hélio foi um prazer revê-lo aqui Hélio a gente tem se encontrado algumas vezes foi um prazer revê-lo aqui o Deltan falou várias vezes sobre a questão do que o Estado pode fazer e o que o Estado não deve fazer para que nós possamos efetivamente usufruir daquilo que nós temos direito mas não simplesmente por sermos cidadãos mas porque nós somos geradores de renda nós somos geradores de impostos e nós como setor produtivo do Estado do Paraná nós não podemos ter uma pedra no nosso sapato então nós precisamos que os governos não só federal mas também o governo estadual ele não nos atrapalhe e foi isso o grande resumo que o Deltan nos trouxe mas infelizmente nós temos agora recentemente alguns exemplos de algumas coisas que não vão fazer bem para nós nós tivemos agora por exemplo uma votação ontem na Assembleia Legislativa onde foi votado algo muito bom em que foi separado o bombeiro da Polícia Militar o bombeiro ele era subordinado da Polícia Militar do Paraná só que o bombeiro ele não é um órgão de segurança pública então ele não precisava estar subordinado a um órgão de segurança pública ele precisava ter autonomia e dentro do Brasil só dois estados tinham essa estrutura o Paraná e São Paulo então nós estávamos atrasados nesse quesito só que pasmem vocês quando foi votado essa proposição esse projeto de lei da separação do bombeiro da Polícia Militar foi colocado três jabutis juntos eu não sei se vocês sabem o que é jabuti mas no linguajar parlamentar o jabuti é aquilo que é colocado e que não deveria estar lá e eu resumo com uma frase que eu aprendi no mineiro que jabuti em cima do poste ou foi gente ou foi gente e nesse caso com certeza foi gente e um dos jabutis terríveis que foi colocado dentro foi que qualquer venda qualquer alienação qualquer permuta dentro do governo do estado do Paraná ele não precisa mais passar por aprovação da Assembleia Legislativa o governo agora tem autonomia de fazer isso e por que eu falo isso porque esse exemplo dessa imagem que está aqui até o próprio Nilson trouxe ele fala que muitos assuntos dentro das casas legislativas eles são tratados à velocidade de um guepardo só que aquilo que a população precisa reforma tributária reforma eleitoral o Deltan trouxe vários exemplos agora por exemplo essa questão da quarentena que foi diminuída de meses para dias isso é tratado de maneira rápida assodada sem discussão sem chamar a sociedade mas quando você precisa efetivamente de fim do foro privilegiado prisão segunda instância ele é tratado na velocidade que um jabuti imprime e o que nós estamos vendo hoje na Assembleia Legislativa é que muitos assuntos estão sendo tratados numa velocidade guepardônica e nós como sociedade nós devemos nos manifestar esse ano só esse ano aqui no Paraná em dois casos um no primeiro semestre e um agora foram criados mais de mil cargos comissionados essas duas esses dois pacotes de leva de criação de cargos comissionados vai onerar a Folha do Estado do Paraná em 190 milhões de reais por ano com 190 milhões de reais por ano nós poderíamos construir 20 escolas o Deltan acabou de falar que nós temos um problema educacional ele não é só do Brasil ele também é do Paraná a nossa pirâmide educacional está invertida foi investido demais em universidades só que um ensino de base não teve as escolas estão sucateadas professores desvalorizados e esse dinheiro está sendo colocado para criar vaga para criar vaga de emprego e aí que está a coisa que não cola que a gente não consegue entender porquê ao mesmo tempo que o governo diz que precisa precisamos de mais dinheiro precisamos criar mais impostos um fundo que o agro ia pagar a conta aumento de semestre de 18% para 19% ao mesmo tempo que ele diz que precisa tapar o buraco que foi reduzido o imposto da parte de elétrica combustível e da parte de comunicação ele cria nove secretarias 500 cargos 90 milhões só agora na última então tipo ao mesmo tempo que eu digo não preciso criar imposto para pagar para fechar o buraco eu crio nove secretarias e o interessante é que não foi chamada sociedade civil para se discutir não foi aberta audiências públicas não teve discussão dentro do governo do estado e não teve discussão dentro da assembleia legislativa eu vou ter um grande desafio a partir do dia primeiro de fevereiro quando a gente tomar posse aqui na assembleia legislativa a minha posição é de independência eu não vou eu não vou ser base do governo mas não vou ser oposição aquilo que precisar dizer que legal governador que projeto de lei excelente vai ser feito isso mas a hora que precisar dar um chute na canela eu também vou dar e essa posição de dependência ela exige uma coisa a participação efetiva da sociedade dizendo Fábio eu não concordo com esse posicionamento do governo do estado os institutos as federações as associações dizendo isso vai fazer bem pra nós e eu queria deixar aberto meu gabinete pra cada um de vocês pra vocês pra que vocês ajudem eu sou um representante pra que a gente possa efetivamente lutar a favor da sociedade eu quero agradecer aqui vocês pelos 35 mil votos que eu recebi e dizer pra vocês que se eu estou eleito hoje é porque eu entendi na minha vida um propósito novo quando o Deltan me fez o convite eu estava trabalhando com muitos gestores do Hospital Mackenzie que foi o que comprou o Hospital Evangelico eu abri mão de uma carreira de uma questão financeira de um conforto porque eu entendi que o meu propósito era servir a população e me colocar diante de Deus numa missão nova só que esse propósito não é exclusivo meu não é algo que oh que legal que o Fábio teve essa essa liberalidade de tomar essa decisão esse propósito ele está no coração de cada um de nós se você é engenheiro se você é advogado se você é empresário se você é funcionário público o mesmo propósito que me move pra acordar todo dia e manhã tomar um banho tomar um café e colocar uma roupa pra suar a camisa esse propósito está no coração de vocês e é por isso que eu quero me colocar à disposição porque se nós queremos fazer algo novo algo diferente não só no estado do Paraná mas também no Brasil ele vai depender exclusivamente de vocês e se vocês nos ajudarem nós com certeza teremos um Paraná e um Brasil como o Deltan disse mais próspero e um lugar muito melhor pra se viver obrigado ao tempo e que agradecemos enquanto vocês estão pensando algumas perguntinhas rápidas porque tem um limite eu já passo aí pra você eu convidaria o Deltan também pra vir aqui ao palco pra nós entregarmos o certificado vem a Nilson aqui vem a Bruel por favor vem a Maristela por favor vou aqui no meio que a gente tira uma foto Obrigado, Fábio. Obrigado, Deltan. Eu vou abrir aqui, então tem umas perguntas. Então tem uma, duas, acho que três perguntas. Nossa, tem umas meia dúvida. Espera aí, então. Aqui o Hélio Bump aqui. Por favor, faça a pergunta. É, pegar três perguntas. Bom dia, sendo rápido, sintético. Deltan e Fábio, vou fazer coro que disse o Guimarães há pouco. Não mudem. Vocês representam o nosso anseio. E queremos que realmente sejam agentes transformadores. E dentro, a pergunta é ao Deltan, que no precursor movimento de sua candidatura, foi colocado um site em que falei a mais duzentos. E com o intuito de se fazer massa crítica na próxima legislatura da Câmara Federal, para que houvesse mudanças na legislação brasileira, e assim fazer a transformação para um Brasil melhor. Qual é o balanço que faz, preliminarmente, com as eleições concluídas, no Legislativo Federal, sobre o mais duzentos? Temos esperança de realmente fazer massa crítica? Ou teremos um centrão ainda dominando e sendo fisiológico, como se tudo está se indicando o que está acontecendo? Então, a gente anseia por uma esperança que esse mais duzentos venha a se concretizar e ser um agente transformador de nossa legislação. Beltan, nós sabemos que, alguns anos atrás, nós estávamos juntos, e você estava tendo bastante problema de segurança. O que eu quero saber agora, como está isso? E você está com medo? Esses bandidos estão tudo aí, estão no poder. Como está sendo isso? Terceira. Deltan, bom dia. Foi excelente o que você falou. Eu queria te fazer uma pergunta. Como o Nilson falou no começo, a tendência de você vai ser ser solitário. E nós sabemos que o honesto aqui, ele vai apanhar bastante. Como que você vai quebrar esse paradigma? Como que o seu nome é mesmo? Arácio, legal, Arácio. Boa. É, Isis, né? Tá, cara. Bom, Hélio, obrigado pelo incentivo para não desistir. Agora, eu queria que vocês vissem esse projeto meu, do Fábio, não como um projeto pessoal nosso. Não é. Eu não estou em busca de um cargo público. Eu já tinha um cargo público, vou ser franco com vocês, um cargo melhor do que eu vou ter uma vez eleito. Um cargo com estabilidade, com salário maior, com mais férias. Não vou nem falar para vocês o número de férias, porque vocês vão ficar com raiva. E eu estou nisso por um propósito, por um projeto. Se esse é o seu projeto também, eu quero que você caminhe comigo ao longo desses anos. O Hélio trouxe uma campanha, um projeto cívico de voto consciente que surgiu nessa última eleição, chamado 200+, Qual é o objeto desse projeto? Nós temos plena consciência de que uma pessoa, duas, cinco, dez, não vão mudar o Brasil. Não vão conseguir mudar o Congresso Nacional. E se quem está lá não vai mudar, a ideia é a gente fortalecer a sociedade, trazer o protagonismo para a sociedade para que a gente coloque no Congresso Nacional pessoas comprometidas com a mudança que a gente quer ver. Por isso surgiu um projeto para colocar no Congresso Nacional mais de 200 deputados e senadores que tivessem três compromissos básicos. Primeiro compromisso com o combate à corrupção. Segundo compromisso... Fábio, me ajuda aqui agora a recuperar. Primeiro compromisso com o combate à corrupção. Segundo compromisso com preparação política. De mais de 100 horas de preparação política em cima de evidência. Foro privilegiado, eu estava dentro do combate à corrupção. E o terceiro tinha compromisso com a democracia. Reciclagem política, é isso. Um projeto super bom. E que nos permite qualificar e escolher representantes melhores para nos representarem. E esse projeto, ele começou de um modo relativamente em cima da eleição. Ele começou no ano da eleição, lá por abril, e não deu tempo dele pegar tração. Se elegeram alguns parlamentares que assinaram os termos de compromissos que faziam parte do projeto. Eu diria aí que cerca de uns 10. Mas eu não acredito que se elegeram por conta do projeto. Embora no final do período, quase antes das eleições, tivessem acontecendo 40 mil consultas ao site do projeto. Para identificar quem eram os parlamentares que preenchiam os requisitos. 40 mil consultas diárias. Mas 40 mil consultas diárias no Brasil não é nada. Quando você olha para o Brasil inteiro. E para o número de votos necessários. E lembrando que no nosso sistema proporcional, os votos contam para o partido e não para a pessoa. Então, certamente, muitos dos votos que foram para candidatos 200+, foram redistribuídos para outros candidatos mais promissos. Que conseguiram um número maior de votos dentro de seus partidos. Agora, como que eu acredito em fazer a mudança? Aqui eu queria ligar com o que o Horácio perguntou. Como fazer a mudança? Você vai estar solitário. Como fazer a mudança? Qual é o meu plano de mandato? O meu plano de mandato é trabalhar dois anos para dentro e dois anos para fora. É ter uma relação de projetos estruturantes para a mudança do país. Inclusive na área de combate à corrupção. E buscar fazer uma articulação durante os dois primeiros anos. Com entidades da sociedade civil de todo o país. Para que essas entidades, as pessoas. Uma grande equalizão de pessoas e entidades para que apoiem essas mudanças. E trabalhar mapeando quais são os parlamentares a favor e contra. E tentar aprovar dentro desses dois anos. Sem me perguntar se eu acho que eu vou conseguir. Eu acho que eu não vou conseguir. Aí dois anos depois, trabalhar para fora. Por isso dois anos para dentro, dois para fora. Aí dentro dos últimos dois anos, trabalhar a aéreo. Uma coisa parecida. Só que com mais tempo. Mais estruturada. E já tendo uma coalizão de entidades em torno daquelas propostas. Uma união por causas. Não por pessoas. Sem protagonistas. Mas uma coalizão. Que aí trabalhe numa ideia de um projeto como esse 200+. Para que as pessoas só votem em quem tem compromisso com esses projetos estruturantes. Que foram apoiados. Que foram construídos coletivamente. Então essa é a minha ideia. Esse é o meu ideal. Esse é o meu plano. Eu estou estruturando uma equipe para trabalhar nessa direção. Esse é o meu objetivo. Além disso. Além dessa parte propositiva. Eu também quero trabalhar uma parte de fiscalização. Que imita um pouco o que existe na Inglaterra. Não sei se vocês já ouviram falar de Shadow Ministry. São os ministros espelhos. Uma espécie de... Assim como tem o executivo. Tem os ministérios. Você criar alguns parlamentares para fiscalizar cada ministério. Um, dois parlamentares. Para fazer propostas, críticas, sugestões. O que está ruim. O que precisa melhorar. Porque hoje, embora essa função esteja sobre o legislativo de fiscalização. A gente vê ela muito pouco sendo executada na prática. Então essa é a minha ideia. Esse é o meu plano. E, Isis, segurança, bandidos. Concordo com você. Tem muito bandido por aí. Muito bandido ocupando, inclusive, espaço de poder. Inclusive, fui para uma cidade do Paraná. Viajando. E alguém me disse que nenhum... Nenhum... Grande supermercado se instalava naquela cidade. Sem autorização de um político. Eu fiquei pensando. O que? Isso no Paraná, gente. Né? No Paraná. Lá no Nordeste. Até conseguiria entender bem. Mas no Paraná. Esse caciquismo. Existem mais matinhos também, né? Caramba. Essa eu não sabia. E o que eu faço é caminhar olhando para o propósito. Olhando para a causa. Olhando para a minha fé. E não olhando muito para quem quer atacar. Quando eu saí do Ministério Público no ano passado. Eu fiquei com uma série de preocupações no meu coração. Preocupação de sustento futuro. Preocupação com a questão da minha filha. A terceira. Que você não conhecia, né? Que ela é autista. E uma série de preocupações. Mas eu tomei uma decisão por fé. Uma decisão guiada pela parábola dos talentos. De que a gente não deve enterrar os talentos que Deus nos deu. A gente deve usar do melhor modo para servir a sociedade. Em amor ao próximo. E um dia, especificamente, eu estava conversando com um pastor de Belo Horizonte. Com quem eu costumo me aconselhar. Chamado Paulo Mazone. Pastor da primeira igreja batista de Belo Horizonte. E a gente conversou. E normalmente quando você faz um aconselhamento. Uma conversa com o pastor. Você conversa. No final ele ora. E no final, no momento da oração. Eu não tinha aberto as minhas preocupações para ele. E no momento da oração. Enquanto ele orava. Eu falava assim. Deus. Eu não estou nem conseguindo me concentrar na oração. Pela minha preocupação. Pelas críticas que as pessoas fazem. Pelos receios de críticas. De ataques. E no final da oração. De modo diferente do que o usual. Ele não encerrou a conversa. Ele disse. Tem mais uma coisa para falar para você. Ao longo da tua jornada. Vai ter muita gente disposta a te criticar. A atirar pedra. É muito mais fácil destruir do que construir. Mas não olha para eles, Deltan. Olha para quem está disposto a te seguir. Olha para quem está disposto a construir junto com você. E essa mensagem. Essa lição. É aquela que eu tenho levado comigo. Tenho não olhado para quem está querendo atacar. Destruir. Mas tenho olhado para quem está disposto a construir. Esse é o meu foco. E é com essas pessoas que eu quero seguir em frente. E focado nesse propósito junto com vocês. Obrigado. Eu acho que nós vamos fazer as três perguntas finais. Infelizmente, já passamos do horário do nosso palestrante. Então, tem o Paulo aqui. O Ricardo ali. Infelizmente. A minha pergunta é ao engenheiro. Como que é o seu nome mesmo? O meu nome é Paulo. Ah, massa. Nós sabemos que no Brasil tem três empresas que merecem o nosso respeito. A Embrapa, que ensinou os agricultores a plantar. A Simig, de Minas Gerais, que é um exemplo para todo o Brasil. E a Copel, do Paraná, que é uma firma, uma empresa fabulosa. Eu pergunto ao engenheiro civil. O que o senhor acha da venda das ações da Copel a uma empresa particular? Como é o seu nome mesmo, por favor? Paulo. Boa. Excelente, Paulo. Ah, eu já? Eu sou o Ricardo Vidinich. Coordeno a Câmara de Energia aqui do Instituto de Engenharia do Paraná. E coaduno com a sua apresentação. Principalmente nessa questão de privilégios exclusivos. Eu só gostaria de lembrar ao deputado que, dentro do setor elétrico, nós temos algumas contas que, na verdade, são pagas por outros consumidores. A famosa CDE, Conta de Desenvolvimento Energético. Um terço dessa conta, hoje, vai para projetos que beneficiam grupos específicos, principalmente, aí, a questão de energia subsidiária. Outro terço vai para a energia da Amazônia. E uma pequena parcela vai para a população carente. Uma pequena parcela. Então, o senhor também vai ter que se debruçar, não só nas leis, mas também nas consequências que levam a outros consumidores pagarem a conta. Então, não é só o governo que toma. É também a má distribuição desses recursos através de subsídios cruzados. Então, eu só queria colocar à disposição o Instituto de Engenharia, com o presidente Nelson, que coordena todas as câmaras técnicas. Mas nós temos várias câmaras técnicas e acho que podemos ajudar muito nesse processo. Obrigado. Bom, meu nome é Celso Breve, então, preciso dizer que serei breve. Primeiro, eu queria dizer que fiquei surpreso em ver, a gente subiu junto ao elevador, eu vi você chegando, falei, olha, pensei que teria mais segurança entrando por outro lado, justamente pela preocupação da nossa amiga, que também estava dizendo sobre isso, sobre segurança. Mas a minha pergunta é, como nós, como pessoas, porque como engenheiro, nós estamos dentro dessa organização, então a gente pode ter essa representação e te ajudar. Como nós, como pessoas, além de ficar mandando mensaginha no WhatsApp, repassando fotinho, o que a gente pode fazer para ajudar pessoas como você? Como que a gente, no dia a dia, nas nossas ações do dia a dia, todo dia, a gente possa fazer alguma coisa em direção a tudo isso que você está propondo para a gente? Obrigado. Eu vou começar com as questões para mim, depois eu passo para você, tá, Fábio? Felipe me perguntou sobre se eu tenho pretensão a ser prefeito de Curitiba. jamais tive essa intenção, jamais me planejei para isso, e não é meu objetivo hoje. Meu objetivo é fazer um mandato que gere transformação e reformas estruturantes do país. Esse é meu foco. Tem algumas pessoas que estão especulando, estão vindo convidar, insistindo, mas até agora nada me demoveu do meu foco e do meu propósito. A não ser que eu entenda, em algum momento, que seria um modo de servir a sociedade melhor e mais produtivo do que está no Congresso Nacional e que seria o melhor caminho para serviço e em amor às pessoas. Mas não é como eu vejo hoje, tá, Felipe? Ricardo, obrigado pelas considerações. É essencial esse tipo de contribuição de vocês, do PRO Paraná, do Instituto de Engenharia. Isso faz toda a diferença. Mais uma vez, o protagonismo tem que ser de vocês. Os estudos têm que vir de vocês. É a sociedade que tem que tomar nas suas rédeas o seu futuro, o seu destino. Obrigado pelas considerações. Fico à disposição para trazer estudos, ideias em relação a essa conta de desenvolvimento energético. E, Celso, quando você perguntou como ajudar, um dos modos é justamente esse. É justamente por meio da contribuição, trazendo estudos, propostas, ideias e ajudando a articular isso. Sabe que, pensando em como ajudar um empresário, por exemplo, de São Paulo, ele fundou o Instituto, o Instituto Liberal, se não me engano. E esse Instituto Liberal percebeu, em um determinado momento, que ele precisava influenciar o Congresso, políticas públicas, e ser um braço de produção de estudos, notas técnicas, para os congressistas poderem atuar. E eles fundaram, então, como um braço do Instituto Liberal, fundeado pelo Instituto Liberal, um Instituto do Livre Mercado. Estava tentando lembrar o nome. Instituto do Livre Mercado. Esse Instituto do Livre Mercado atua de modo concomitante com a frente do Livre Mercado no Congresso Nacional, que se formou dentro desse movimento. E esse Instituto eleva subsídios para todos os parlamentares interessados, entre os quais eu vou estar na lista de transmissão deles, vou acolher os subsídios, para que a gente possa defender uma economia mais aberta, mais livre, que respeite aqueles direitos. Instituições mais fortes na linha do que eu coloquei aqui na minha apresentação. Esse é um dos modos. Agora, existem vários outros modos da gente atuar de modo mais firme, mais participativo na sociedade civil. Como o Hélio trouxe, a gente fez esse projeto 200+, mas, agora, de quem é a responsabilidade para fazer um projeto desse funcionar? Gente, se vocês acharem em algum momento que a minha, do Deltan, a gente acabou. A gente não tem a menor chance de sucesso. Agora, quando um Hélio se interessa por isso, e ele chama os funcionários da empresa dele, não para falar de política partidária, mas para falar sobre como votar de modo consciente, não para dizer em quem votar, mas para dizer em como votar, os princípios para escolher, quando ele alimenta a cidadania, não só no momento eleitoral, mas ao longo desse tempo, com um momentinho por mês, ou a cada dois meses, trazendo alguém para falar, ou ele mesmo falando sobre cidadania, sobre voto consciente, sobre como a gente constrói um país melhor, sobre quais são as funções, trazendo instrução para as pessoas, você está mudando a realidade. Você está trazendo informações que vão, você está plantando aquilo que a gente vai colher nas eleições seguintes. E, quando a gente pensa nesse projeto 200+, a gente vai precisar articular entidades da sociedade civil, empresários, a gente vai precisar divulgar dentro da empresa, a gente vai precisar encontrar espaços públicos para divulgar, vai precisar impulsionar, inclusive, divulgações disso, talvez o Instituto de Engenharia vá postar e precisar impulsionar, e para isso vai precisar de doações e recursos. Quer ou não, institutos de formação da Frente Liberal, campanhas como 200+, precisam de recursos, a gente precisa de pessoas que se envolvam, pessoas que estejam dispostas a dar um passo à frente. E eu recordo que, no ano passado, eu tive várias gratas surpresas com pessoas que decidiram se envolver, inclusive, financeiramente. E não se enganem, pessoas novas para entrarem na política, elas vão precisar do apoio de vocês, vão precisar do apoio, inclusive, financeiro, que seja com 50, 100 reais, 200 reais, a gente precisa desenvolver a cultura da boa, ainda que pequena, doação eleitoral, por várias razões. Primeiro, porque quando você doa, você pensa 10 vezes antes de doar, e escolhe melhor em quem você vai votar. Em segundo lugar, os candidatos novos, da nova política, eles vão competir com os da velha política, que vão ser os mais agraciados com o fundo bilionário, que tem aquelas emendas parlamentares. Pense o seguinte, a competição eleitoral era para ser igual, certo? É uma corrida de 500 metros. Só que aí, você espera que todo mundo largue aqui e que vençam os melhores. Só que, o parlamentar que já está no mandato, ele tem toda uma estrutura de gabinete. Ele está há quatro anos trabalhando, desenvolvendo vínculos, lideranças, e mais, ele tem uma equipe de mídia social que ajuda ele a aparecer, e a aparecer melhor do que os outros. Então, daqueles 500 metros, ele já está a 200 metros na frente. Aí, esse parlamentar, além disso, ele tem emendas parlamentares, recursos que eles levam, que eu descrevi para vocês. Vai lá e pega o rabo na mão dos vereadores, dos prefeitos, desenvolve alianças com base em emendas parlamentares. Então, ele não está a 200 metros na frente. Coloca ali mais 200 metros na frente. 400 metros na frente dos demais. E aí, além de tudo isso, ele vai ter acesso a um fundo eleitoral bilionário. Vai ser, vai ser mais do que os outros candidatos que estão entrando e que estão buscando uma renovação e uma mudança. Então, aquele cara vai sair 450, 470, 480 metros na frente. Ele está, salvo um outsider que tenha visibilidade, um romário, alguém que tenha visibilidade por ser um jogador de vôlei, por ter passado por uma crise de cancelamento. Alguém que venha de outro lugar e tenha tido uma visibilidade, como foi o meu caso, é muito difícil para uma pessoa nova entrar. Então, se nós queremos renovação, a gente vai precisar apoiar pessoas novas. E isso é fundamental também, porque não tem como a gente promover mudança sem a gente ocupar espaços de poder, espaços de influência para mudar as regras do jogo e para, de novo, estabelecer instituições e regras inclusivas e acabar com extrativismos, seja do tipo rentismo, seja do tipo corrupção. Acredito que eu respondi tudo, agora o Fábio fica com a mais difícil, que é a da Copé. Obrigado, Félix. Obrigado, mais uma vez. Eu só quero esticar um pouquinho a resposta do Deltan em relação à questão do... em relação à questão do projeto dos anos marcos. Esse projeto, ele surgiu e veio agora à memória dos três pontos do projeto. O primeiro era combate à corrupção, o segundo que a gente esqueceu era a redução do fundo eleitoral e o terceiro era o da preparação política. E o Deltan já falou o suficiente sobre o projeto dos anos mais e que o Hélio lembrou ele de maneira brilhante e inspirado no projeto dos anos mais surgiu um projeto de renovação da Assembleia Legislativa, que foi o 20 mais. Porque nós temos 54 deputados estaduais aqui na Assembleia Legislativa. Esse projeto, ele surgiu um pouco mais, ele surgiu depois, então ele não teve tanta tração por causa do tempo que ele teve, mas mesmo assim, ele inspirou algo que nós podemos já ver o reflexo dele para as eleições municipais. Nós estamos sendo procurados por vários pré-candidatos, principalmente a vereadores, porque eles querem ampliar esse projeto para os seus municípios. Então, por exemplo, em Cianorte, pré-candidatos a vereadores já lançaram o Cianorte 5+, porque eles querem renovar a Casa Legislativa de Cianorte em pelo menos cinco novos vereadores. Toledo, Londrina, Cascavel, vários municípios já estão procurando a gente porque eles querem ampliar esse projeto para os municípios. e essa é uma forma também de nós, sociedade, participarmos disso. Fazer esse projeto ter mais corpo através do Instituto de Engenharia, associações comerciais, mas também da forma como o Deltan diz da participação ativa cidadã. Um outro exemplo que eu dou, porque como eu vim de movimento social, uma coisa que nós fazíamos muito era estimular as pessoas a mandar e-mails para os deputados federais, naquele caso das dez medidas de combate à corrupção, dizendo que eles votavam ó, deputado, eu votei em você e eu quero que se aprove as dez medidas de combate à corrupção. Então, assim, o que eu acho que é uma participação efetiva também de sociedade além de todas as formas que o Deltan falou, as financeiras também, é aquela coisa assim, tipo, você lembrar em quem você votou para deputado federal, para senador e também para deputado estadual e você chegar e mandar um e-mail para mim, Fábio, vai ter uma votação aí na Assembleia sobre determinado assunto, eu votei em você e a minha opinião essa é uma atividade, uma função efetiva da sociedade. Os americanos já fazem isso há décadas e eles cobravam os deputados por telefone ou por carta, na época não existia e-mail. Então, nós precisamos trazer essas culturas, essas ações que são importantes para o nosso dia a dia também. Em relação à pergunta, Paulo, seu Paulo, seja breve, eu sou uma pessoa que eu sou favorável à privatização. É a minha forma, a minha ideologia de entender, eu acho que tem, não deve ficar na mão exclusiva do Estado esse peso, esse fardo. Eu acho que ele tem que, a vinda de investidores, ele fomenta e ele acelera o crescimento e nós somos beneficiados disso. Eu acho que o governo tem, ele tem que ter participação, e eu acho que em determinados assuntos, principalmente estratégicos e que são de importância para o povo brasileiro, tem que ter uma participação ainda maior. Agora, o que eu sou contrário é a velocidade com que as coisas são decididas. Em relação à questão especificamente da Coppel, o que foi me passado, inclusive, eu conversei com alguns deputados estaduais, é que a forma como foi proposta, financeiramente, ela vai ser interessante para o Estado do Paraná. a médio e longo prazo, o Estado do Paraná vai receber mais dinheiro do que ele está recebendo hoje. Só que o que eu vejo de consequência é que a forma assodada e rápida com que foi discutido foi com que pessoas fossem penalizadas por isso. E os principais penalizados nesse caso foram os funcionários da Coppel. Porque hoje eles estão simplesmente não sabendo o que vai acontecer com eles. mesmo sendo baseados em concurso, enfim, eles não estão sabendo o que vai acontecer com eles. Então, assim, eu digo que a discussão é importante para que uma privatização aconteça de maneira estruturada. E, Felipe, também vou me meter na tua pergunta sobre a questão do Deltan sair candidato a prefeito. Obviamente que é uma decisão dele, mas, Deltan, se você sair candidato você já tem um voto, tá? Bem, meus amigos, acho que nós podemos concluir esse evento. O deputado já excedeu bastante o tempo que ele tinha disponível para nós aqui. Agradecemos, então, a presença de vocês todos aqui e esperamos contá-los novamente no ano novo. Desejando um Feliz Natal, ano novo, e ano que vem nós estamos aí com nossas atividades. Obrigado a todos, obrigado pela presença e até o próximo evento. E aí E aí E aí E aí